O melhor esperado lá dentro é mais sossegado. Boa tarde. Boa tarde. Eu não podia ter um encontro mais desagradável nem mais oportuno do que este. O que foi? O que está acontecendo? Esse rapaz é o Caio, que se pegou com o Bruno lá na nossa garagem. Ah, é? Acho que essa você já passou. Já passou. Passou pra você que não tem pai nem mãe. Não pro meu filho. Não precisa ofender a dona. Caio, vamos embora? Eu não pensei que fosse colocar os meus olhos tão cedo em você. Você tem sorte que estamos aqui. Porque se é em outro lugar, eu não ia me responsabilizar pelas consequências, não. Deixa pra lá, Rafael. O rapaz não tem condições de polemizar com você, vem. Dona Rafael, a senhora desculpe. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Sente muito. Grávida do jeito que está, mal podendo andar, que ainda tem o desplante de infelizar a vida do meu filho. Não fiz nada de propósito. Isso não vai acontecer mais. A senhora desculpe. Ah, é muito fácil. Ela já pediu desculpas. Eu peço desculpas também. Agora vamos parar por aqui, tá? Por favor, senta-se. Senta o senhor, por favor. A dona Silvana já está chegando. Nós vamos embora. Não abuso da sorte, rapaz. Eu sei que você ocupa um cargo de confiança aqui nesta agência. Confiança que a minha amiga Silvana deposita em você. E assim como tem, pode deixar de ter. Portanto, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Porque eu falo com ela e te arranco deste emprego como se arranca uma erva daninha. O que é isso, dona Rafaela? Dona do mundo agora? Que pode tirar os outros do emprego, prejudicar as pessoas? O que a senhora está pensando? Eu não estou falando com você. Rafaela, vamos embora. De casa você fala com a Silvana por telefone, vem. Impetulante você, hein? É, dona Rafaela, talvez eu seja a mesma. Eu reconheço os meus erros. A senhora me desculpe. Dona Rafaela, eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo. Eu não gostaria que nada disso tivesse acontecido. Mas a senhora não pode se meter na vida de dois rapazes da mesma idade que saem no braço. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Não com o meu filho, não com o meu filho, enquanto ele viveu em países civilizados e se relacionou com pessoas do mesmo nível dele. Dona Rafaela, seus filhos não são melhores do que ninguém. Vocês é que são piores do que os outros. Me desce o respeito, mocinha. Às vésperas de dar à luz de ser mãe, você não parece nem um pouco responsável. Não me chega, Caio. E nem respeitável. Agora chega pra mim também. A senhora já fez o seu irmão, agora me dá licença que eu tenho que ir embora. Calma, rapaz. Pelo menos finja que é educado. Me larga. Agora você está vendo com que tipo de pessoas que o Bruno se relaciona. Amizade de botequim. É? E a sua da onde? De salão de beleza? Agora sai da frente vocês dois. Se acontecer alguma coisa com a minha filha e comigo, eu processo vocês dois. Não é assim que se faz em países civilizados? O que que aconteceu? Nada não, Silvana. Um probleminha que teve aqui. Nós já estamos indo embora. Calma, Mauro. Você está tão pai da Rafaela. O que que aconteceu aqui? Tivemos uma discussão, Silvana. Discussão? Com quem? Eu briguei com o Bruno, Silvana. E a mãe dele não gostou. Foi isso. Rosado. Foi isso sim, dona Silvana. Agora a dona Rafaela está fazendo um cavalo de batalha por causa de uma briga de dois rapazes. Eu não estou entendendo nada. Esse moço, por ter ciúmes da namorada que vive se atirando pro lado do meu filho, esse moço entrou na minha garagem, na garagem do meu apartamento e agrediu o Bruno lá dentro. Deus do céu, isso é verdade, Caio? Não agredi, não. Fui agredido também. Nós brigamos. Eu dei e levei. Ele deu e levou. Foi isso. Eu vou indo, Silvana. Falamos amanhã e não foi nada com você, nada pessoal. Mas espera aí, Rafaela. Eu só quero entender o que vocês estão me contando. Estão dizendo o quê? Silvana, minha querida, mais tarde nós conversamos pelo telefone. Eu tenho que passar no clube, tenho que fechar o caixa e já estou em cima da hora. Com licença. Mas não. É melhor assim, Silvana. Nada com você, nada pessoal. Eu vou procurar esquecer. O que eu tinha que falar, eu já falei. Ele já ouviu também. Joyce, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu nunca me atirei pra cima do seu filho, não. Muito pelo contrário. Graças a Deus. Graças a Deus você não gosta do Bruno. E se Deus quiser, ele vai deixar de gostar de você. Porque eu não mereço ter uma pessoa como você na minha família. Não costa ir pra cima, hein? Vamos embora, Mauro. Rafaela, espera um pouco. Mauro, vamos conversar.